Boa noite, tudo bom? Bom, eu vou falar um pouquinho de storytelling pra vocês e nada mais interessante que trazer uma grande história como uma das referências. Então eu trouxe Friends, que durou 10 temporadas e foi uma longa história de acho que 10 anos também. E ele vai continuar, ele vai trazer as explicações por meio dos GIFs. Então quem conhece Friends vai pegar um pouquinho mais rápido, mas eu vou estar explicando tudo pra vocês, tá bom? Bom, eu me chamo Eduarda, eu tenho 20 anos, eu sou embaixadora do Células Empreendedoras. Vocês me ouvem bem? Eu sou embaixadora do Células Empreendedoras, estou iniciando uma agência de publicidade, a Dua Propaganda. Eu sou de Cuiabá, do Mato Grosso, estudante de comunicação social também, membro do Diretório Acadêmico de Comunicação Social, da parte financeira. E eu vou estar trabalhando um pouquinho com vocês sobre storytelling e mostrando como é tão simples e como a gente vê isso todos os dias da nossa vida, em todos os momentos. Então, inicialmente, a gente vai falar sobre como o storytelling inicia na vida, na humanidade, né? Então, a linguagem verbal, ela é presente em todos os dias, quando a gente fala o bom dia, o boa tarde, o oi. A criança, uma das primeiras fases da criança, quando ela começa a falar, né? E a linguagem não verbal. Então, eu trouxe aqui a Phoebe falando, quando ela descobre do relacionamento dos amigos, eu trago o personagem Ross, fazendo uma sinalização não verbal, que na série significa ele mostrando o dedo do meio, porque ele é uma pessoa mais estudada, então ele tem mais receio de mostrar o dedo do meio. Então, esse é o jeito que o Ross mostra o dedo do meio. Então, a linguagem não verbal é a sinalização, é a forma como você olha para as pessoas. Então, quando você está conversando com seu amigo, e aí você olha para o seu amigo, vocês se entendem. Essa é a linguagem não verbal, não só por meio de sinais, mas também por olhares. E a linguagem verbal, que é o que a gente conversa, né? É o nosso dia a dia. E aí, a comunicação, como eu disse, ela começa com a humanidade. A gente vai trazendo isso por meio das formas não verbais e por meio das formas verbais. Então, inicialmente, por meio da conversa, a gente trata desses assuntos, a gente conta histórias, os nossos valores, eles são passados de família para família, de comunidade para comunidade, por meio da história. Aí depois começam os recursos, né? Então, começam os livros, as revistas, os jornais, a informação. E também chegam os meios de comunicação que a gente conhece hoje. Telefone, né? A televisão, rádio, o celular, o meio de mensagem, a carta, que também é um pouco mais antiga, mas que entra também no meio de comunicação, e que continua existindo de diferentes formas. O e-mail nada mais é do que a forma de você enviar uma carta digital. E aí a gente vem aqui com uma coisa muito interessante sobre a conversa. A Wikipédia ou os blogs, todas essas comunidades começam da mesma forma, conversando, como é que a gente faz conexão, como é que a gente faz as coisas acontecerem, seja numa igreja, seja num boteco, as coisas acontecem por meio da comunicação. E uma conversa é, por definição, uma colaboração entre iguais. Não é um modelo no qual o discurso é imposto para quem tem mais autoridade. Então, quando eu estou falando, 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 talvez a gente não possa ver como uma conversa. Agora, se eu estou falando aqui e eu falo, vocês estão me ouvindo? E vocês sinalizam que sim? Já começa a se relacionar como um diálogo. Porque eu deixo de ser simplesmente uma autoridade, alguém que está falando e impondo algo, e torno isso um diálogo, algo mais acessível. E o participante que tiver a melhor história, ganha. A gente vê isso na viralização de posts. Então, assim, os posts que a gente mais vê no Twitter, no Instagram, nas redes sociais hoje, são os posts virais. Então, assim, você chega para o seu colega e fala, você viu a história da menina que encontrou o cadáver no trem? Aí a menina, sim, eu vi. Porque viralizou, né? A gente não costuma ver quando eu dos muitos separadinhos. Ou então a gente vê, mas aí é quando é entre nichos. E se o seu nicho é, por exemplo, sobre vinhos, o seu colega que também se interessa por vinhos, provavelmente viu o mesmo conteúdo que você. Mas, afinal, o que é o storytelling? O storytelling nada mais é que o ato de você contar histórias. Na definição da palestra, eu coloquei que todos nós temos partes de histórias. Temos faces de histórias. Eu posso dizer que a minha vida começou muito difícil, que eu morava no interior do Mato Grosso, no sítio. Ou eu posso dizer que a minha infância foi maravilhosa, porque eu morava no interior de Mato Grosso, no sítio. Então, assim, a forma como você conta a história, ela define muito a forma como a pessoa que está te ouvindo, ela vai entender, ela vai absorver, e ela vai se emocionar, se empolgar, se envolver, se engajar. Se isso é com a sua marca, com o seu filme, com as suas fotografias para uma revista. Porque é até dentro de imagem que a gente encontra o storytelling hoje. Então, o storytelling nada mais é do que você conseguir passar a sua mensagem para alguém. E a mensagem tem que ser passada da melhor forma possível. Existem vários tipos de storytelling que a gente vai ver. Esses tipos de storytelling, eles ocorrem em vários meios de comunicação, em vários canais. A gente vai encontrar nos posts de Facebook, a gente vai encontrar nos filmes da Marvel, da DC, a gente vai encontrar nos filmes de animação, nas propagandas emocionantes, nas propagandas de margarina que a gente fala, que é mais família ou não. Tudo isso, ela tem uma pegada de storytelling. E aí, quando a gente começa a entender isso, a gente percebe que o storytelling está em tudo, e a gente é levado pelo storytelling. Quando a gente compra um produto, normalmente a gente está comprando uma história. Quando a gente compra o brigadeiro da moça que passa falando que ela vai pagar a faculdade com esse dinheiro, às vezes você não compra o brigadeiro, você compra a história dela. Quando você assiste um filme porque seu amigo falou muito bem, foi a forma como seu amigo falou. Então, é a maneira como ele fala, como ele dita, que influencia tudo isso. Mas como que a gente faz isso? Por meio de sensações. Gente, a tipografia dessa letra não tem pontuação, então por isso que está sem. Mas é sensações a palavra. As sensações, elas transformam a história. Então, como eu disse, eu posso começar falando que a minha infância foi maravilhosa. Ou posso dizer que a minha infância foi horrível. que minha adolescência na cidade depois de sair da casa dos meus pais foi mais ou menos, né? E tratando sobre isso, o storytelling, ele tem a pegada de te emocionar. Então, as sensações que a gente pode ter é o famoso plot twist, né? Que é quando a gente olha e fala, meu Deus, o que aconteceu aqui? E a Fib está sinalizando muito bem para a gente. Que é quando a gente está observando a história e de repente fala assim, como que isso aconteceu? O filme Hereditário, ano passado, ele passa muito isso, porque você começa a acompanhar uma sequência e do nada tudo se revira. E é muito diferente. Mas existem isso em livros, em depoimentos, em entrevistas de artistas, que às vezes parece que está tudo bem e do nada a pessoa solta uma informação que todo mundo fica chocado. Também tem a questão do humor. Então, a gente vê isso em comédia, em questão de publicidade. Às vezes a publicidade vem de uma maneira mais divertida. Eu moro em Cuiabá e um dos principais meios de publicidade que a gente tem, um dos principais canais, são dois caipiras que representam a regionalidade de lá. Eles são dois atores que falam engraçado, que tem todo um contexto, e eles trazem a publicidade por meio do riso. Mas o mais comum é por meio da emoção. Eu vou falar do terceiro daqui a pouquinho. A emoção é quando você se entrega ao momento. Quando você começa a entender e você fala, gente, eu sou próxima disso. Nossa, que história emocionante. Nossa, eu me identifico, eu sinto essa dor. Ou então, nossa, como que essa pessoa conseguiu superar isso? Como que essa marca traz uma visibilidade para algum nicho específico dessa maneira? Então, o storytelling, essa forma de contar a história, evidencia como é que tudo vai ser, como tudo vai acontecer para quem está acompanhando. E também tem a raiva. Essa sensação, ela é muito perigosa de se provocar. Porque nem sempre a gente vai conseguir provocar raiva durante um filme e a pessoa vai continuar assistindo. Ou então, por meio de uma poesia, de recitar uma poesia, a gente está lá recitando e tal, e aí, de repente, fala uma coisa absurda. Muita gente simplesmente sai. Então, tem que tomar cuidado com o despertar emoções. O consumidor, a pessoa que está assistindo o filme, a pessoa que está assistindo a série, ela tem que se sentir abraçada, de certo modo. E se ela está sentindo a raiva num pico, nesse mesmo instante, ela tem que ser levada ao plot twist, de olhar e falar assim, nossa, não é dessa maneira. Ou então, ela entendeu o porquê que ela está sentindo raiva. É claro que dentro da arte, a gente vai ver algumas expressões que elas vão tentar causar isso, ou elas vão trabalhar esse espectro na gente, mas é na parte sentimental. Onde a gente vê o storytelling? Eu já falei um pouquinho para vocês, mas eu acho muito interessante trazer de novo. A gente vê o storytelling nos livros. Alguém aqui já leu Crônica de Nárnia? Levanta a mão para mim. Crônica de Nárnia, Harry Potter. Todos esses livros, eles têm uma sequência muito parecida. Tem o storytelling, né? Além dos livros, a gente pode ter numa entrevista. Então, às vezes, você vai conhecer a carreira da cantora por meio da entrevista. E aí o jornalista, ele vai te levando. Ele começa introduzindo sobre como é com a família. Aí depois, sobre os próximos passos da carreira. Aí depois, sobre as curiosidades da vida pessoal. E você vai sendo levado, porque o conteúdo vai ficando mais interessante. Vai ficando mais atrativo. E você vai acompanhando. Presente em filmes, né? Eu falei os filmes da DC, da Marvel. Eu estava lendo um pouquinho sobre o filme Guardiões da Galáxia, que também tem toda essa pegada. E é muito interessante. A gente vai ver toda essa tipografia do storytelling. E como ela nos leva e como ela é semelhante em vários filmes. Então, eu vou te mostrar, talvez, em algum filme de animação, a proximidade com o filme de super-herói. Então, tudo isso é muito próximo. É a maneira como a gente conta para que a maioria das pessoas continue te seguindo, te acompanhando. Também a gente pode ver na parte de novelas, a parte cultural regional, no teatro, em tudo isso. Ali eu tentei simbolizar um pouquinho do romance, dessa coisa um pouco mais leve, relacionada à novela. Ela também está presente em publicidade. Publicidade de produtos diferentes. Tipo, aqui ele está representando o Joe e está representando a marca de um batom diferente. Pode ser também vista naquelas publicidades que a gente vê na internet, que o cara fala assim, vem assistir o meu vídeo para saber como eu consegui 10 mil reais em 20 dias. Aí ele começa a te contar uma história de 20 minutos. E você vai acompanhando. aquilo, vocês podem depois observar, ele se encaixa certinho num storytelling. Então, assim, aquelas histórias elas não são contadas por acaso. Elas têm toda uma premissa, uma observação científica, uma observação emocional nas pessoas para que você acompanhe. Aqui eu trouxe também nessa questão um pouco mais de exposição fotográfica, de momentos específicos, em programas de TV. Eu estava tentando encontrar o formato que é, mas vocês já viram aqueles programas que a pessoa apresenta todo o espectro da vida? Ah, nós selecionamos o moço que veio do Piauí, e ele veio de uma família muito honesta, e aí ele consegue manter a família por meio de um salário, e aí os filhos estudam numa escola pública, são muito esforçados. Já viram esses segmentos? E aí depois ele fala assim, se ele participar desse desafio aqui, ele ganha 10 mil reais, ele vai participando. Esse também é um formato de storytelling que a gente vê em programas. A vida dos artistas, indiretamente, é um storytelling, porque a gente vê fragmentos do que eles querem nos mostrar. Então, às vezes, a gente vê o cachorro da cantora pop, que é muito interessante, ou a mãe da cantora pop nos stories. Não é simplesmente porque ela está afim de filmar a mãe nos stories. Tem toda a simbologia de trazer que ela é um pouco família, que ela está aproveitando os amigos, que ela está aproveitando todo esse contexto enquanto ela não está trabalhando, que ela é uma pessoa também mais simples, que ela não é só rica, que ela não é só aquela pessoa que vai estar nos palcos dançando com um figurino de 20 mil reais. Então, tem todo um sentido que te leva a pensar nela num aspecto mais emocional, como se ela fosse sua amiga. Um outro aspecto também que a gente pode encontrar é por meio da música. Legião Urbana é um exemplo muito bom disso. Faroeste e Caboclo, apesar de te levar por vários minutos, ou Eduardo e Mônica, ela vem te trazendo nuances de sentimentos. Uma hora como mocinha, outra hora como vilão, ou então no Eduardo e Mônica, que é uma música de um casal, mostra as nuances de ambos os lados, as músicas hoje de muitos rappers, tem toda essa questão, a poesia, os livros por si só que a gente tinha falado. E o que não é o storytelling? Não é storytelling o que não é uma história pura, o que não é feito com a matéria-prima da história, e o que não segue a linha principal e o recheio verdadeiro da história. Não é porque eu estou falando que a gente vai separar determinadas faces para se mostrar que eu não vou falar a verdade. Eu posso dizer que a minha infância no interior foi muito boa porque eu subi em árvore e eu lia muito livro. Mas eu também posso dizer que minha infância no interior não foi tão boa porque eu perdi minha avó, que era uma pessoa muito querida para mim. Então, isso não é uma mentira, isso é uma seleção de fatos mais importantes e fatos que cativem a pessoa. Então, quando a gente fala, por exemplo, da jornada do herói, que é um tipo de storytelling, trabalha muito isso. A gente trabalha primeiro a imagem da pessoa. Quem que era a Eduarda? Eu, no caso, há 10 anos. Era uma moça que vivia no interior, que lia livro da série Vagalume, que ouvia música no rádio local, que subia em árvore. E aí, depois, que foi para a adolescência, foi para uma cidade um pouquinho do interior, um pouquinho maior, porque morava na fazenda. E aí, começou a conhecer o mundo. E aí, começou os embates. Então, assim, eu poderia também falar que eu fui para a cidade do interior, mas que foi tudo bem. Também foi verdade. Eu não sofri algo específico lá. Então, depende muito da nuance do que você quer tratar. Então, toda história, ela precisa ter a pureza, a verdade. Você não pode enganar a quem você está contando. Você tem que saber selecionar e filtrar as informações de uma maneira adequada a matéria-prima, ou seja, você vai contar os fatos que te aconteceram, seja de uma maneira leve ou de uma maneira pesada. A linha principal, que é, eu vou contar a história da Eduarda. Eu não posso enfiar o João no meio da história sem um contexto específico. O que o João está fazendo no meio da história? Estou contando a história da Eduarda. Eduarda saiu aos seis... tinha seis anos de idade. Aí, com 14 anos, foi para a cidade. De repente, o João entrou não sei o quê, aí o João com 25 anos e cadê a Eduarda? Então, precisa ter um segmento, precisa ter uma linha. Seja uma história específica de uma pessoa, de uma marca, de um conceito, de um valor. Então, do seu canal do YouTube, quando eu vou falar do meu canal do YouTube, eu vou contar como tudo começou, ou então, o que me levou a fazer ele, desde o princípio, com uma essência muito pura, muita honestidade. E o recheio da história, que é os empates, as dificuldades, o que você está passando hoje, o que você vai passar, o que você imagina como desafio, o que está te interessando. E o porquê que a gente deve usar o Storytelling? E como as pessoas usam o Storytelling? Qual que é o benefício dele na nossa vida? A gente tem como o benefício do Storytelling, o conhecimento. Então, essa questão literária que a gente estava falando. Tem muita gente que é fã hoje de Harry Potter, que usa os produtos, que segue tudo isso por conta do conhecimento. Teve criança que começou a ler um dos primeiros livros foi Harry Potter, o conhecimento de coisas específicas. Então, às vezes, a professora está lá explicando sobre literatura francesa. Então, é mais interessante ela trazer um caso específico dessa época, de um autor específico, contar a história desse autor, contar a história do livro para as crianças. Não é uma coisa que vai virar a chavinha. O envolvimento. Então, quando você tem uma marca, como que eu vou trazer a pessoa? Ela vai falar assim, cara, eu compro a marca tal porque eu sou fã, entendeu? Eu conheci a história, a essência. Os caras batalharam, eles trabalharam muito e hoje eles continuam com a mesma essência e o mesmo valor do início. A mudança de percepção. Então, às vezes você pode ver uma marca que sofreu um escândalo de uma maneira diferente porque a partir daquele momento ela consegue virar a chavinha também, ela consegue trazer uma história mais plural, mais diversa ou ela pode atender a outros segmentos. A vivência, o Storytelling trabalha muito com essa questão de a gente se parecer, a gente sentir, né? O estabelecimento de valor. Então, como eu falei, às vezes eu sou fã de uma marca pela história da marca. Às vezes ela não é nem melhor nem pior que outra marca do segmento que às vezes é até mais barata. Mas eu gosto daquela marca porque ela estabeleceu algo dentro de mim, comigo. Conexões. Então, assim, se a minha história é parecida com a do João, a gente vai ter uma conexão, a gente vai ter uma similaridade. Eu posso sentar com o João e começar a conversar porque eu falei, pô, João, também gosto de feijão tropeiro. Você é goiano? Vamos conversar, entendeu? A partir dali você consegue começar uma conexão. Pô, João, eu gosto de Harry Potter. E a gente começa uma conexão com tudo isso. A difusão espontânea. Quando a gente conta uma história, se ela é muito interessante, você vai virar e vai falar assim, você não sabe, hoje encontrei uma pessoa. Ah, ela viveu isso, 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 isso. Ela me contou que ela viajou para Paris e aí lá ela foi pedida em casamento, não sei o quê. E eu fiquei encantada, queria ser fulano. E essa história ela vai se propagando. A contextualização. Então, nada melhor do que você ouvir um caso ou você contar um caso para você conseguir entender toda a situação que está vivendo. A projeção. Então, pô, a menina foi para o exterior, foi pedida em casamento, eu também quero ir para o exterior ser pedida em casamento. Então, assim, a projeção de quem você é. Ou então, que legal, a marca, ela começou a divulgar um pouquinho sobre a diversidade. Pô, eu também quero usar porque eu também sou da diversidade, eu também faço parte da diversidade, né? Eu também quero apoiar essa causa. Então, uma coisa vai puxando a outra. E empresas. Aí eu coloquei aqui tudo um pouquinho misturado. Eu trouxe um pouco da educação, eu trouxe um pouco de empresas específicas, freelancers, porque eu acho interessante falar que o storytelling ele é válido para todo mundo, né? Ele pode ser a forma de passar a missão, a visão e os valores da sua empresa. Então, às vezes, você está trazendo um funcionário novo. Como é que você vai falar a história sem ficar duas horas citando cada situação? Você pode trabalhar o storytelling a seu favor. Uma coisa em cinco minutos. As ações de endomarketing. O que é o endomarketing? Ah, eu estou com um funcionário na minha empresa que ele está meio desanimado. Ah, ele não está feliz. O que eu posso trabalhar? Eu posso trabalhar histórias de outros ambientes ou do próprio ambiente, cases de sucesso que cativem essa pessoa para que ela continue na empresa, para que ela se sinta motivada. Eu posso trabalhar ações de endomarketing colocando pequenos contos, contando pequenos causos em grupo de WhatsApp, alguma coisa nesse sentido, fazendo uma reunião e trazendo uma história inspiradora para todo mundo, falando, gente, a gente está trabalhando em conjunto, está dando certo. A conexão entre líderes e funcionários, então, às vezes, chega um líder que ele não é tão conhecido ou tão bem quisto, ele consegue conquistar todas as pessoas por meio de histórias, ele consegue mostrar o valor dele, o treinamento de funcionários, então, nada melhor do que você dar o exemplo, você ensinar, você mostrar todo o espaço que as pessoas têm do que contar uma história, né? A minha mãe fala que o exemplo é a melhor forma de você aprender, ou pelo amor que é o exemplo ou pela dor que é a experiência, então, ela sempre falava isso e eu acho que vale muito no sentido do storytelling. As vendas digitais e presenciais, eu estava falando que sempre tem um cara que está falando para você ganhar 20 mil reais em 20 dias, né? E esse cara usa o storytelling, o formato dele é o storytelling. O marketing de conteúdo, que é dentro de podcasts, dentro de textos normais da empresa, trabalhando no seu Instagram, fazendo stories interessantes, contando uma história da sua vivência de dois anos atrás, contando algo que traga benefício, traga valor para as pessoas que te seguem, que seja impactante de verdade, a consultoria, que também cabe nessa questão de treinamento, e os aspectos educacionais, que eu estava falando, por exemplo, a gente está em sala de aula, trazer uma história, muitas vezes, é mais importante do que ficar falando pontos específicos, que às vezes os alunos não conseguem pegar. Então, trazer, sei lá, um documentário a respeito da revolução francesa vista pela ótica de uma pessoa específica, trazer um documentário sobre o feminismo, que vai trabalhar cada nuance do feminismo de uma forma específica, que vai trabalhar cada ponto, você vai se sentir representada, você vai sentir alguma coisa que mude dentro de você a sua visão. A história vem muito disso, de você transformar a visão do outro para você, a respeito de você. E aí, a gente tem os tipos de storytelling. A gente tem, inicialmente, a jornada do idiota. A jornada do idiota, ela revela as coisas boas e ruins que acontecem na vida da pessoa. Então, assim, às vezes, na jornada do idiota, o ator vai estar falando, o vendedor vai estar contando que, no início, ele começou fazendo frila e ganhando 10 reais por frila. E aí, ele trabalhava cinco horas seguidas e ganhava 10 reais por hora ou 10 reais por frila. E aí, ele vai contando que, ao longo do tempo, ele vai se... vai conhecendo o mercado, ele vai conhecendo tudo isso e, no final, ele vira um grande empreendedor. Ele vira uma pessoa que conseguiu o seu espaço no mercado. Então, a jornada do idiota, ela começa com alguém que não sabia o que estava fazendo e aí, ela começou a se esforçar e as coisas começaram a engatilhar uma coisa na outra e aí, de repente, deu tudo certo. Só que a história não termina aí. Aí, ele começa a fazer um feedback de que nem sempre foi assim. Então, lá no início, eu trabalhava cinco horas para ganhar 10 reais. Hoje, eu ganho em cinco horas mil reais? Ganho. Mas, no início, eu fazia tal coisa, tal coisa, tal coisa. Aí, para você conseguir descobrir o que o cara faz hoje para ganhar mil reais em cinco horas, você precisa comprar o curso dele. Esse é o storytelling, essa é a pegada. É quando ele consegue te engajar a ponto de você realmente se convencer de que ele é bom e de que você precisa comprar o curso. o inimigo público em comum. O inimigo público em comum, ele trata muito a respeito de quando a gente olha para o outro e fala, cara, aquele negócio lá não é muito bom, não. Não é bom. Não usa aquele negócio. Você sabe, ó, me deu alergia aqui, se você usar, pode alergia em você também. mas esse produto aqui, essa marca aqui é boa. Entendeu? E, ó, a gente pode usar, pode comprar em conjunto, pode dar certo isso aqui. Então, o inimigo público em comum é quando você consegue dar um motivo, uma justificativa para a pessoa não utilizar determinada coisa ou para a pessoa começar a utilizar determinada coisa. Então, a indústria de beleza é muito isso. As mulheres sofrem muito, por exemplo, com as olheiras. Então, assim, o que eu posso usar de produto para diminuir as olheiras? A primeira indústria, ela torna as olheiras a coisa mais horrível. As celulites, o melhor exemplo. As celulites é a pior coisa que você tem na sua vida. Como que você vai tratar essa coisa que deixa a sua perna feia, não sei o quê? Compra o meu produto. Porque ele é nosso inimigo. Eu sofro junto com você. Aí ele coloca lá a Gisele para falar das celulites. Então, é o inimigo público em comum, né? É uma coisa conjunta e que vai ser uma venda em conjunto. Nós somos parecidos. É quando a gente chega e fala Ah, você está sofrendo com isso? Eu também. Mas você sabe o que eu fiz para mudar? Eu comprei tal produto. E aquele tal produto é uma benção. Porque a gente sente as mesmas dores. Às vezes, não. Às vezes, somos pessoas totalmente diferentes. Às vezes, eu moro no Iapoque, o cara mora no Chu... No Chu... No Chuí? No Chuí. Eu moro no Iapoque, ele mora no Chuí. Ele tem 30 anos, eu tenho 12. Mas ele vai me vender um produto porque nós somos muito parecidos. Nossos gostos são parecidos. Você está me ajudando, vai te ajudar também. Então, assim, essa sensação de amizade, essa sensação de que a marca é sua colega. A gente tem uma marca específica de refrigerante que tem muito essa visão aqui no mercado brasileiro de que é nossa amiga. Então, não posso falar a marca? Mas a marca, ela trabalha o quê? A amizade. Ela fala assim... Às vezes, você pensa, nossa, eu não vou tomar tal refrigerante, mas tal refrigerante não é tão ruim assim. Pô, eu me sinto representada, eu me sinto... É uma marca mais jovial. Então, eu vou tomar porque faz mal, mas pelo menos eu gosto. Eu gosto das propagandas, eu gosto de tudo isso. Então, nós somos parecidos. É muito interessante. O herói por acidente. O herói por acidente é o tipo de storytelling que trabalha a questão de você descobrir algo e, de repente, aquilo viralizar. Então, de repente, eu descobri que determinada coisa funciona. Está tendo muito desafio na internet que coloca assim... Ah, eu estou aqui na sombra, se eu mexer o meu lábio de determinada maneira e for para o sol, eu vou ver o lábio fazer determinado movimento. E aí, de repente, todo mundo está fazendo aquilo. Você vira um herói por acidente. Ou então, vou gritar dentro da panela e aí eu vou abrir que vai sair o grito de volta. É o herói por acidente, que é aquela pessoa que faz uma coisa inusitada, que, entre aspas, pode ou não dar certo. E aí, ela compartilha com um amigo, com outro, e fala assim... Ah, gravei seu vídeo! Coloca ela no Twitter! Tem 5 mil RTs! Então, assim, de repente, a pessoa já é famosa, a solução dela já é famosa, e tudo isso acontece muito rápido. Mas não só. Eu falei nessa questão mais viral e na questão de humor, mas tem muita coisa voltada também à tecnologia, coisas mais específicas, produtos. Então, às vezes, a menina descobre que determinado produto de maquiagem, se você passar assim, vai ajudar na... diminuir a olheira. Aí, ela vai lá e passa assim, aí a amiga descobriu... Ah, achei muito legal! E vai lá e faz um vídeo sobre ela fazendo aquilo, mostrando aquilo, e ela se torna a heroína de descobrir uma coisa nova, um macete novo que muda o mercado, que muda tudo, e ela se torna heroína por acidente. Ela não queria aquele cargo, ela não queria nada a respeito daquilo, ela não imaginou que pudesse acontecer. do fracasso à fama. A gente tem uma vida normal, todos nós temos uma vida normal, e a gente faz coisas comuns, e, de repente, algo não dá certo, um pequeno estalinho não dá certo, e a gente começa a investir naquilo que a gente fala que vai dar conta de solucionar. Estamos trabalhando, 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 e, de repente, a gente consegue fazer isso se solucionar. Quando a gente consegue fazer isso se solucionar, a gente alcança o início da fama. Porque se a gente descobre que aquilo deu certo para mim, por que não vai dar certo para todo mundo que está sentado aqui? E a gente começa a divulgar aquilo. Hoje tem muito essa questão de inteligência emocional, o livro Milagre da Manhã, tem muito essa questão de, se você acordar cinco horas da manhã, você vai ser mais produtivo, que para mim deu certo. Então, pode dar certo para você também. Vamos lá, vamos começar. Então, você vai do fracasso, que é uma coisa que você estava se perguntando como é que eu vou conseguir ser mais produtivo. Você descobre o ponto e você resolve divulgar às outras pessoas isso. E aí eu trago a Mônica fazendo todo esse movimento. Porque ela começa, ela descobre que deu certo, e aí, no caso do autor, ele começa a ganhar muito dinheiro trabalhando com essa questão do livro, e ele é muito feliz com isso. E aí tem a principal. É a principal que move os filmes, que move a literatura, que move tudo isso. Que é a jornada do herói. A jornada do herói, ela trabalha muito a questão de uma pessoa simples que passa por muitas dificuldades detalhadas ao longo da vida. Por isso que a gente vê, principalmente num filme ou num livro. E essa pessoa, claro, existem propagandas também, e essa pessoa, ela se torna um super-herói. A jornada do herói começa com uma pessoa do mundo comum. O Harry não era um menino de acho que 10 anos, 12 anos, um menino comum? Ele começa assim. E aí, nessa forma comum, ele descobre o chamado aventura. Quando chega a coruja, ó, estão me dando spoiler, porque eu já nem lembro. Quando chega a coruja, ele descobre que existe aventura, existe algo novo e especial para ele. Isso acontece em outros filmes também. E aí, quando ele descobre isso, ele fala, não sei se nesse filme, mas em muitos filmes, ele fala assim, não, eu não quero isso. Eu não sirvo para isso. Eu sou uma pessoa normal. E agora você pode estar começando a pensar em vários filmes que têm esse mesmo segmento. E aí, ele se encontra com o mentor. Ele se encontra com alguém que fala, não, vai lá. É isso. Está acontecendo na sua vida. Eu fiz parte disso. Aconteceu comigo também. E aí, ele começa a se comprometer com a mudança, porque ele fica animado. Ele fala, pô, a minha vida era meio complicada aqui com os meus tios, então, eu vou viver isso. Eu vou viver essa experiência. E aí, ele começa a passar por vários testes. Aí, ele começa a fazer novos amigos, pessoas que vão estar do lado dele. Ele começa a descobrir quem são os inimigos, que nada é tão bonzinho, assim, ele começa a descobrir um novo universo, né? E aí, nesse grande universo, existe sempre um mentor, existem sempre pessoas que estão junto para dar aquele suporte e falar, não, vai dar certo. Ou então, ele começa a se preparar. E aí, quando ele começa a se preparar e tudo vai dando certo, ele começa a ganhar muita autoestima, muita confiança. E, de repente, acontece aquela viradinha, que é a tentativa de uma grande mudança, que é quando ele se vê longe dos amigos, longe do mentor. que é a briga. Então, nos filmes Procurando Nemo, acontece isso. Harry Potter, acontece isso. Guardiões da Galáxia, Zootopia, Senhor dos Anéis. Então, tem vários filmes que têm essa mesma pegada. E aí, a tentativa de uma grande mudança. Ele vai lá, ele é persistente, porque ele já conseguiu autoestima e tudo, ele vai lá e tenta sozinho. Ele tenta fazer com que aquilo aconteça. Ele começou essa mudança, ele não consegue. O que acontece? Depois da discussão com os amigos, com os mentores, ele já revira a volta e eles voltam. Esses amigos ajudam ele a superar aquilo. Então, ele volta a se rededicar e agora é muito mais forte. Ele tem muito mais talento, ele tem muito mais persistência, porque os amigos voltaram com ele. E aí, ele tem uma última tentativa. E essa última tentativa é que, se ele não conseguir agora, ele vai perder todos os superpoderes dele. Ou ele vai morrer. Ou todo mundo, o mundo vai explodir. E aí, nessa última tentativa dessa mudança, porque ele já está muito mais forte, ele tem o domínio e ele consegue vencer o problema. Seja ele um vilão, seja ele uma coisa específica. Então, essa jornada do herói, ela é a base de praticamente 80% dos filmes que a gente vê. Então, a gente sempre vai ver, a gente vai conhecer o personagem e vai se apaixonar por ele, no Procurando o Nemo. a gente se apaixona pelo peixinho, né? A gente acha ele fofinho, a gente fica sentido quando ele some. No filme, Divertidamente, quando a menina, ela se revolta, a gente fica muito chateado, porque a gente tem uma visão muito boa, ela tinha uma vida muito boa, e aí, do nada, os amigos dela, que estão na mente dela, que tem que ajudar ela, e aí acontece, você vira voltas. Então, em vários filmes, em vários momentos, acontece isso. E a jornada do herói, ela é muito importante para mover o mundo. em geral. Além disso, hoje a gente tem o storytelling transmídia. O que é isso? Quando a gente trabalha a história de Harry Potter no livro, ele é vendido. Aí deu muito sucesso. De repente, ele vai para o filme, e aí deu muito sucesso. Aí, de repente, ele vira um casaco, e dá muito sucesso. Aí ele vira um jogo, e também dá muito sucesso. Então, ele começa a virar pedacinhos, fragmentos de histórias, em outros canais, em outros espaços, em outras redes, e isso vai transformando. Então, tem essa frase aqui, que ajuda a gente a entender um pouco isso. A seleção dos meios deve ser feita cuidadosamente, baseado nas preferências e hábitos de consumo de mídia do público-alvo, de tal forma que os meios selecionados sejam relevantes, assim como a mensagem a ser trabalhada. Então, assim, se o público gosta muito de Senhor dos Anéis em formato de livre, também em filme, não quer dizer que eles vão gostar de um jogo a respeito disso. E nada também quer dizer que se a pessoa gosta muito de ir procurando Nemo, o jogo vai ser muito interessante também. E vão ser outros públicos, talvez. Então, tem toda essa questão muito relevante, muito interessante para fazer dar certo o storytelling em transmídia. E o transmídia hoje ele funciona muito também em questão de pessoas que trabalham com a internet. Então, às vezes, a blogueira, ela deu muito certo escrevendo textos quando ela tinha 15 anos. Mas hoje, ela tem 18, ela prefere investir no canal do YouTube, porque o YouTube, ela tem uma vivência diferente, ela tem um público-alvo diferente, ela consegue se expressar também, e dá muito certo. Ela vai trocando de canais, ela vai aderindo e conseguindo novos públicos e conseguindo lucro com tudo isso. É isso. Vamos, como diz Jojote, vamos nos amar virtualmente. Esse é o meu Instagram e está aberto para perguntas. Oi. Olá. Oi. Hoje, a gente teve uma pincelada realmente que é storytelling. sem dicas, se a gente quiser se aprofundar em algum livro, algum curso para se aprofundar no assunto. Então, tem dois livros que a gente estava até conversando hoje, né, Kel? Não vou lembrar o nome do autor do primeiro. O livro se chama Storytelling. O nome é uma capinha marrom, né? A Kel vai achar aqui para você. E também, dependendo da sua área, existe o storytelling de dados, nos dados, que é muito interessante também. Principalmente, se for voltado para marketing, jornalismo, né? Você conseguir entender e absorver tudo isso. E também na área de computação. Esses dois livros dão uma base legal. Existem alguns artigos científicos que eles trabalham o storytelling em transmídia, que é quando você usa o marketing de conteúdo para fazer isso que eu estava falando. Então, conseguir absorver e utilizar muito bem em vários aspectos. Certo? O autor é Carmine Moço. O autor do livro storytelling é Carmine Galo e também tem um livro voltado a marcas do Adilson Xavier, que é storytelling. Se você colocar Adilson Xavier e storytelling no Google, você vai conseguir achar. Tá bom? Existe a jornada do herói convencional e essas jornadas que tu apresentou, mas existe também a subversão disso e a gente viu isso muito naquele seriado Game of Thrones, né? Que é uma jornada do herói quando você acha que a coisa está resolvendo ter um casamento vermelho. Queria que tu falasse um pouco isso sobre essa coisa de como é a subversão da jornada do herói ou a quebra da expectativa. Você acha que vai acontecer e de repente aquilo não acontece. Como é que dá para trabalhar isso? Então, como eu disse, hoje a maioria das nossas mídias audiovisuais fala assim, mais do cinema, séries em geral, a gente tem o storytelling muito cravado. Então, às vezes, se você assistir depois na minha palestra um filme amanhã, você fala assim, nossa, o storytelling certinho. E aí, Game of Thrones veio muito nessa pegada de girar, fazer o plot twist que a gente estava falando. De a gente ficar, uai, não estava aqui certinho, delineado e de repente mudou. Além dessa questão, eu acho que hoje tem muita relevância a questão dos dados. então, hoje a gente sabe que a Netflix e alguns outros streamings, eles conseguem captar quando o consumidor ele está assistindo ou ele está movimentando na tela ou ele pausa em que pedaços, em que partes ele tem que causar mais emoção. Então, eu acho que a mídia em geral, ela passa por constante transformação. A gente não pode esperar que daqui a 10 anos a gente vai conseguir aplicar os mesmos modelos de storytelling que eu estava falando. É uma constante transformação e também depende muito do conteúdo. Game of Thrones vem muito nessa pegada disruptiva. O autor, ele trata muito de uma maneira muito, ao mesmo tempo que muito forte, muito pesado, ele consegue introduzir toda uma história e te manter. Ele tem essa pegada um pouco mais leve de sair dessas caixinhas que a gente coloca no dia a dia. Mas eu acho que o storytelling é muito interessante para a gente entender o quanto a gente absorve conteúdo e o quanto a gente é levado a fazer coisas em pequenos pontos. E o storytelling, como eu disse, é muito mutável. Game of Thrones é a prova de que isso vai se transformando a cada dia e, sei lá, daqui a dois anos vai ter uma série que vai fugir totalmente de novo e vai trazer outros aspectos também, outros canais, outros formatos trazem biografia, trazendo determinados formatos que não vão se encaixar no storytelling. Mas isso não quer dizer que não seja completamente útil, por exemplo, uma propaganda hoje. Então, assim, é uma remolência de se entender o marketing, é saber quando aplicar e a arte, quando aplicar e quando não aplicar. Sim, vai de entender o público. Então, assim, a gente fala no marketing que entender o público-alvo, entender como atingir esse público é muito importante. eu falei do filme Divertidamente, não é um filme infantil, né? É um filme de animação, mas a gente sabe que não é um filme infantil. E teve um filme recente também, Pé Pequeno, que é uma animação, mas ele traz referências da filosofia, ele traz coisas muito maiores e dentro de um storytelling. Só que um adulto assiste aquilo e fala gente, isso aqui não é um filme infantil. Então, depende muito de como você quer atingir e do que você quer propor ao seu público. Então, se você quer ser disruptivo, você vai testar, né? É tudo a base do teste, né? Não tem como a gente ter certeza de nada. Mais alguém? Oi? Tem um microfone? Boa noite. Eu participei de um evento que eu faço engenharia, engenharia, né? Aí o professor de introdução à engenharia, ele fez um evento com os alunos calouros que estavam entrando e o objetivo, a gente tinha que passar o semestre montando um projeto e o final do projeto era apresentar uma história, um storytelling, em formato storytelling, de todo o nosso projeto e uma lição final do nosso projeto. Aí, assistindo a sua palestra, eu observei que tem vários tipos e eu queria entender melhor em que tipo de storytelling esse nosso projeto se encaixa. Que a gente passou por vários processos na área de engenharia, né? Fez projetos e tudo mais e aí a gente tinha que tirar uma lição desse projeto. Eu acho que... Eu vou dar um pitaco até pra te falar uma coisa. A gente estava conversando na mesa hoje que a tecnologia é muito importante, mas a humanidade também. E é por isso que você vai fazer um trabalho que vai contar uma história. Você não vai convencer... Você não vai convencer um robô a algo. Você não vai convencer o seu projeto a algo. Você vai conquistar as pessoas. Então, quando eu falo assim da questão de você ser sincera, é você contar que durante o seu projeto vocês tiveram uma ideia principal inicial que era essa. E estava tudo um milhão de amores. Todo mundo no grupo estava super bem, né? E aí foi acontecendo os deslizes. Tal coisa não deu certo. em determinado momento tiveram... Como é que eu posso dizer? Discussões. Trazer essa questão humana, mas não... Não... Deixar de trazer o conteúdo, né? Então, assim, normalmente, na minha área, pelo menos, a gente sempre começa um projeto falando não, vamos fazer em tal material, com tal coisa, e do nada a gente muda. Então, a jornada do herói é muito isso. A gente estar junto assim, de repente, soltar uma coisa que era muito perfeita, e de repente, você percebe que todo mundo tem um potencial, mas não consegue usar. E aí, tem tudo isso. Então, trabalhar a jornada do herói talvez seja legal. E a jornada do herói, ela pode ser diminuída. Ela pode ser diminuída em seis passos. Talvez facilite, né? Eu recomendo, assim, trabalhar também a questão do pitch. O pitch de startup, sabe? Que a gente trabalha o problema, a solução, tudo isso. Então, trabalhar dessa maneira também te ajude. Depende muito do que você pretende expressar. Se é um projeto mais voltado a uma questão social, mais humana, se é uma coisa muito fechada mais para o aspecto tecnológico. Mas a gente pode conversar depois. Tá bom? Mais alguém? Acabou o tempo. Gente, eu vou estar aqui para qualquer pergunta. Tá bom? E muito obrigada por me assistirem. Um abraço.